Depois de muito impasse e protestos das outras duas empresas concorrentes, está resolvida a questão das ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo. A companhia espanhola Binter ganhou o concurso internacional e vai ligar as duas ilhas nos próximos três anos com um avião médio. Depois das ilhas Canárias e Cabo Verde, a Binter chega à Madeira e ao Porto Santo com quatro frequências diárias, duas em cada sentido. O Estado subsidia a ligação com 5 milhões e 600 mil euros para três anos. As tarifas são de cerca de 70 euros para residentes do Porto Santo ida e volta e, a partir dos 110 euros para não-residentes, também ida e volta com taxas incluídas. No futuro, a Binter espera também ligar a Madeira e Porto Santo a Lisboa e ao norte da África. Ser capaz de conectar Funchal e Porto Santo com a Europa, com alguns destinos do continente, com alguns destinos da Espanha e, por suposto, reforçar com Canárias a través de nossos voos. A companhia aérea espanhola Binter, a partir de agora, a ligar a Madeira e ao Porto Santo com um avião de 72 lugares. Música 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 Música